Olá! Na edição desta quinta-feira do TV Esportes, você vai conferir Challenger de Tênis de Santiago, dupla de Orlando Luz, vence a de Marcelo Del Moliner e tenta uma vaga logo mais nas semifinais da competição. No estúdio, uma entrevista aí com o presidente da Federação Gaúcha de Bocha, tem competição neste final de semana. E ainda futsal, basquete, isso aí, TV Esportes está no ar. Bom dia! Muito bem! Hoje é dia de torcer pelo tenista gaúcho Orlando Luz, que vai entrar em quadra em busca de um lugar nas semifinais da chave de duplas do Challenger de Santiago, do Chile. Ontem, Orlando Luz entrou duas vezes em quadra no saibro do torneio chileno. Se não deu para ganhar na chave de simples, o tenista de Carazinho comemorou a vitória nas duplas, diante de uma oposição 100% brasileira. A parceria formada pelo também gaúcho Marcelo Del Moliner e o paulista Gustavo Haid, vencedores da medalha de ouro nos jogos pan-americanos do ano passado. Orlando Luz, ao lado do chileno Matias Soto, levou a melhor sobre os compatriotas, com um triunfo de virada por 2x7x1, parciais de 4x6, 6x3 e 10x7, no chamado Super Tie Break, após uma hora e 27 minutos de jogo. Orlando volta à quadra já nesta quinta-feira, agora para brigar por uma vaga nas semifinais. Os adversários são os bolivianos Boris Arias e Federico Ceballos, que são os cabeças de chave número 2 entre os duplistas. Na partida de simples, Orlandinho, que veio do qualificatório, até deu muito trabalho para Juan Pablo Varillas, um dos favoritos ao título da chave principal em Santiago. O duelo das oitavas de final só foi decidido no Tie Break, do terceiro set. No final, após 2h32min, o triunfo sorriu para o peruano por 2x7x1, parciais de 6x3, 2x7 e 7x6. O final gaúcha definiu a etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Paddel, domingo no Paraná. Fernanda Abarzua, de Bento Gonçalves, e a pelotense Gabriela Mena Barreto superaram na final a dupla Franciele Gaspar, de Rio Grande, e Mariana Altemeyer, de Porto Alegre. A partida terminou 2x7x0, parciais de 7x6 e 6x3. Foi o sexto título brasileiro de Fernanda que recuperou a liderança no ranking nacional. Em 2023, a dupla terminou a temporada em segundo lugar. A competição, aberta na sexta-feira em Curitiba, foi a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Paddel, organizada pela Confederação Brasileira da Modalidade, a COBRAPA. Com o recorde de participação, a edição contou com 533 duplas de várias regiões do país. Na semifinal, as campeãs eliminaram Alessandra Barros e Suzane Lenz. A próxima etapa será realizada no mês de maio, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Cada etapa soma pontos para o ranking e abre vaga para os atletas confederados representarem o Brasil em competições internacionais. Antes, em abril, tem a abertura do Circuito Gaúcho de Paddel. Bom, agora aqui no TV Esportes, a gente vai falar de Bocha, porque a gente conversa com Jairo Gêner, presidente da Federação Gaúcha de Bocha. Bom dia, Jairo. Tudo certo? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Calendário recheado esse ano, 2024, né? Sim. Já tem no final de semana aí competição de trios. É, esse final de semana a gente vai ter o 47º Campeonato Estadual de Trios Dia da Bocha, que é o início dos nossos campeonatos estaduais. Vai ser na cidade de Erechim. Então, a gente já tem... Masculino, né? Masculino, masculino. Livre, né? No caso que a gente chama livre, é que qualquer idade pode participar, né? Não tem uma categoria específica, é livre, todos participam. E esses trios, independentemente da idade, competem entre si? É o seu formato ou é dividido por categoria ou não, necessariamente? Não, não. Todos contra... A gente faz chaves, né? Para dividir e vai colocando nas canchas, de acordo com o form... Vai se eliminando ali, vai reduzindo, né? E tem garotos? Tem garotos? Tem meninos? Meninas? No caso, é meninos, né? Masculino, né? É lá, o 14 de julho escreveu o gurizinho lá do filho do Ricardo, o João lá. Qual a idade dele? Tem 9 ou 10 anos, parece. Olha aí. Ele vai ficar lá, jogar também. E ele vai jogar... É, acho que a gente está ilustrando algumas imagens aí dos campeonatos, desse trio, né? De trio. Esse é o menino? Não, não. Esse aí é um campeonato que foi feito lá em Carlos Barbosa, que é uma modalidade aí que a gente sempre faz, às vezes, nos brasileiros e pan-americanos, que é o tiro de precisão. Legal. Naquele tapete ali. Bom, esse, no caso, esse campeonato que acontece no próximo final de semana em Erechim, que é o Campeonato Estadual Masculino Livre, é o trio, né? Sim. Independentemente da idade, então, esse menino aí vai jogar com os adultos. Com certeza. Ele vai formar um trio. Ele vai jogar ele, porque ele joga bem já, né? Já vem se destacando na Bocha lá também, na cidade de Erechim. E acho que eles vão dar oportunidade para ele também participar, porque ele já participou de outros torneios com os adultos, né? Então, é uma... Esse campeonato, ele forma ranking para competições nacionais? Não. Esse campeonato agora, do final de semana? Não, este não. Só a gente, para ranking, para participar de campeonatos brasileiros, é a Taça Ouro que a gente chama, onde 16 equipes jogam, sabe? Então, de acordo com a classificação, aí forma o ranking. Essa Taça Ouro, quando é? Essa Taça Ouro vai ser mais... Mais para frente. Mais para frente. Além do masculino estadual masculino, além do estadual masculino, tem o masculino feminino que acontece em seguida, né? Agora abriu ali também. É, vão ter o feminino lá em Cachoeira do Sul, né? Legal. No clube Rio Branco, lá de Cachoeira, lá. E também é livre? E é livre também. Só feminino daí, no caso, né? E a gente também tem uma modalidade que antigamente tinha, daí foi parado e agora a gente, o ano passado, voltou, que é a dupla mista, né? Legal. Que é casal, homem e mulher, né? Sim. Então, faz as duplas também, que a gente está voltando com força agora, porque... Tem campeonato estadual esse ano? Esse ano tem. Porque é uma modalidade que, para as Olimpíadas, é o que vai acontecer, sabe? Dupla mista, que eu chamo, sabe? Então, já é um começo aí para ver quem vai se incentivar todo mundo, né? Claro. E vai incentivando, cria-se ranking para campeonato nacional. E aí, se forma-se a seleção brasileira para futura competições internacionais. É, porque a Bocha, este ano na França, vai ser a apresentação nela para as Olimpíadas, né? Em 2028. Que legal, né? A gente vem com tudo na Bocha, o esporte olímpico, né? Pois é. Então, esse é o fato, né? As Olimpíadas, se tornando um esporte olímpico, é um incentivo para competições aqui no âmbito nacional, né? Aqui nos estados e tudo mais. E o Rio Grande do Sul tem muito peso nessa... na trajetória da história da Bocha, vamos dizer assim, né? Sim, sim, sim. Chega a exportar atletas, né? Para outros estados. O Rio Grande do Sul é o celeiro da Bocha, como se fala, né? Exato. Onde se destacam os grandes jogadores, sempre são aqui. O pessoal vem aqui buscar e levar para outros estados aí. Pois então, qual é a realidade desses atletas? Tem atletas já vivendo profissionalmente, que são profissionais jogadoras de Bocha? Qual a categoria deles? É a categoria máster, é a categoria juvenil? Vamos dizer assim, os outros estados ficam de olho nas categorias mais de base, vamos dizer assim, de formação. Onde são formadas essa base? É, normalmente são nos clubes que os meninos vão se destacando, né? Sim. E às vezes quando vão participar de um brasileiro também aí de juvenil, sub-9, 12, 15, 18, já todo mundo vai ficar de olho para ver quem está se destacando, para ver qual é o potencial desses meninos. Legal. Mas tem mais adultos já que vão para Santa Catarina. Santa Catarina. É o que leva mais também, Paraná também está levando bastante atleta para lá, também está se destacando, né? Sim. Como Santa Catarina tem um apoio maior das prefeituras na Bocha, então está indo muito atleta daqui para lá. Pois então, é necessário esse apoio do Poder Público para que aconteça jogos? Com certeza, porque a gente tem muito pouco, sabe? Só tem o Garibaldi e o Carlos Barbosa, que são as duas prefeituras que apoiam a Bocha nas ligas deles lá, que dão incentivo para eles. A maioria dos outros, alguns conseguem um pouco, mas é difícil. Ou um empresário que goste da Bocha que apoia. Tem Nova Prata, tem um clube que um grupo de empresários apoia lá a Bocha, cada um recebe lá um X salário lá para jogar para eles, né? Então, o interessante é justamente também esse apoio, a construção de locais para praticar essa modalidade também, e até pelo fato de que em seguida vai se tornar um esporte olímpico, então o interesse tem que aumentar, ou até mesmo depois do esporte olímpico, né? Sim, o interesse é nosso também, né? Porque está vindo bastante agora, antes a gente jogava no sintético, e agora foi passado para essa nova modalidade, que é a Rafa Volo aí. Sim. E agora os clubes estão se engajando aí, está todo mundo carpetando as canchas para jogar... Opa, show de bola. Para melhorar aí o tamanho da bola também, que foi diminuída, né? Jairo, só para confirmar então, final de semana, 47º Campeonato Estadual de Trios, acontecendo em Erechim, o pessoal pode acompanhar tudo também no site da Federação. Pode, a gente vai transmitir ao vivo lá também, pela Gerencite TV, pelo Face da Federação e canal BochaJG. Jairo Guerreiro, presidente da Federação Gaúcha de Bocha, muito obrigado. Boas competições para nós. Eu que agradeço a oportunidade para a gente estar divulgando para todos aí que estiver nos assistindo, isso aí é coisa única aí, e vocês estão de parabéns por... Exato, é nosso papel. Está certo, muito obrigado. Super Copa Gramado de Futsal, a CBF Atlântico confirmam aí a liberança dos seus grupos, evitam o clássico gaúcho nas semifinais da competição, e os jogos vão acontecer aí amanhã, sexta-feira. Disputada ontem, a última rodada da fase de classificação serviu para definir os duelos das semifinais. No grupo A, a ACBF bateu o Campo Mourão por 2 a 1 e garantiu a liderança da chave com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Agora é foco total numa semifinal, a gente sabe que o adversário é uma equipe que tem qualidade também, mas vamos manter a mesma concentração, a mesma humildade para que a gente consiga nossos objetivos. Na chave B, o Atlântico ficou no 1 a 1 com o Praia Clube em partida que valia o primeiro lugar, com um empate melhor para o time de Erechim, que fechou a primeira fase à frente do grupo. A gente vem numa crescente, a gente vem numa atividade maior, a gente está sabendo sofrer, está sabendo buscar o jogo com calma, com tranquilidade no final do jogo. Valeu descansar amanhã, sexta-feira tem semifinal e fazer isso tudo aí para trazer o título para Erechim, quem é next? Destaque ainda para a Asoeva, a equipe de Venâncio Aires se despediu do torneio com uma vitória, 3 a 2 sobre o Santo André. Era isso que a gente queria, era botar esses meninos jogar e, claro, logicamente, nós mais experientes, dar uma base para eles e também já começar a competir para essa temporada que tem tudo para ser uma boa temporada para nós. Hoje é dia de folga geral na Supercopa Gramado de Futsal. As semifinais vão acontecer amanhã com os seguintes cruzamentos. Atlântico contra Joinville e ACBF versus Praia Clube de Minas Gerais. A decisão será no sábado, às duas horas da tarde. A gente segue em quadro agora para falarmos de Novo Basquete Brasil. União Corinthians perde mais uma, desta vez para o seu xará de São Paulo. O confronto foi no ginásio Vlamir Marques. Logo no primeiro tempo, os paulistas dominaram o placar, aproveitando um segundo quarto de baixo aproveitamento nos arremessos pelo União, que registrou apenas sete pontos. Isso permitiu que os donos da casa fossem para o intervalo com uma vantagem de 43 a 26. No terceiro quarto, o União reagiu com uma parcial de 30 a 12, assumindo a liderança do placar. No entanto, o Corinthians retomou o controle no período final, garantindo a vitória por 11 pontos, com o placar final de 81 a 70. O ala armador Clark se destacou como o maior pontuador da partida, arcando 20 pontos para o Corinthians, enquanto Dwayne Johnson liderou o União com 14 pontos. Os paulistas alcançaram sua quinta vitória consecutiva na temporada regular, elevando-se para o oitavo lugar na classificação geral do NBB. Enquanto isso, a equipe de Santa Cruz do Sul permanece na 14ª posição com 39 pontos, contabilizando 10 vitórias, 19 derrotas e um aproveitamento de 34,5%. Este foi o primeiro de três jogos seguidos que o União disputará em São Paulo. O próximo desafio está agendado para quarta-feira contra o paulistano no ginásio Antônio Prado Júnior. TV Esportes vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri